Música O plenário da Assembleia Legislativa aprovou em sessão ordinária um projeto de lei que permite o pagamento via cartões de crédito e débito nos postos de pedágio em Santa Catarina Criado pelo deputado Rodrigo Minotto, o PL 25 de 2019 propõe que os guichês ofereçam aos motoristas o pagamento via todas as bandeiras de cartões que operam em território nacional O artigo 2º do projeto prevê ainda que caso o pedágio se recuse a receber o pagamento no cartão, o motorista tem direito ao passe livre Todos nós sabemos que em vários estados da federação já é feito o pagamento com cartão de débito e crédito E agora em Santa Catarina espero que o governador Carlos Moisés sancione este projeto de lei para tornar-se lei e aí sim começar a estar em vigência no nosso estado Música Música